Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e no vídeo de hoje vou estar te ensinando como jogar bem de Mr. P. Saber como usar a Malak e Kika, saber onde posicionar a torreta dele pros pinguins ser muito, muito chato. Ele já é um personagem muito chato, ele tem muito controle e se você souber posicionar a torreta dele e usar a Malak e Kika tanto nos brawlers quanto nas paredes, ele fica um brawler insuportável. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais e também você não perde mais nenhum vídeo desse conteúdo, ok? É o canal de dicas e estratégias, então é muito importante que você esteja inscrito pra não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos começar com o seu ataque, que basicamente é uma mala que ele joga e se pega no adversário, ela meio que kika, ela vai assim e pum, e kika assim e também dá dano, né? E nessa kikada ela explode, né? Então é muito bom porque às vezes, dependendo da situação, você pega e dá dano na explosão da mala, o que é muito bom. E também é ótimo pra brawlers que estiverem fugindo de você, porque aí a mala que kika vai pegar no brawler e ainda vai ir pra frente do brawler, entendeu? Então tipo, aí tá uma coisa, né? Uma baita de uma vantagem. Uma desvantagem é que se você quiser calterar o Mr. P, você vai pra cima dele, né? Andando em zigue-zague e por mais que pegue a mala em você, você tipo, vai pegar só a primeira, né? Porque a segunda, você vai pra frente e ela não vai conseguir pegar. Então essa é uma forma de calterar você, né? Então fique ligado nisso. E a mala que kika, ela bate na parede também e atravessa, né? Em paredes finas ou até mesmo de dois quadros, ela é muito boa. Só que tem muita gente que não usa isso, acha que não vale a pena, mas sim, compensa muito, vale a pena. Principalmente pra lançadores, que tá atrás da parede ali, enchendo o saco, você vai e usa a mala que kika e pega neles, o que é muito bom. E o Super, ele joga uma torretinha que, dessa torreta, de tanto em tantos segundos, nasce uns pinguinzinhos robô, né? E esses pinguinzinhos, eles vão e infernizam a vida da pessoa. Sério, é muito chato. Só que não é nem por eles dar dano, e sim porque eles enchem a paciência, né? Vamos supor que você tá carregando a sua vida e aí você toma um tiro desse pinguinzinho e aí você não carrega mais a vida, né? Então, tipo, isso é muito chato. Fora também que você gasta o seu tiro, dependendo do Brawler, você gasta até dois tiros pra conseguir matar. E aí, tipo, pra carregar esse tiro, cara, faz muita diferença. É por isso que o acessório da Tara é muito bom, porque as tarinhas obrigam os Brawlers a gastar os tiros. Os pinguin é a mesma coisa. E bom, vamos então pros seus acessórios. O primeiro acessório é o Campainha, que basicamente o pinguinzinho dele fica bem mais forte do que o normal. Ele ganha uma sobrevida e ganha dano extra. O que é muito bom, porque em mapas meio fechados, que você vai querer ter um pinguin mais forte, ou mapas abertos, que você quer um pinguin mais forte, é muito bom você usar esse acessório. Porque aí, você joga em cima do Brawler ou ele vai até o Brawler, aí já tá chato, aí você tá quase matando ele, né? O adversário, você ativa esse acessório e ele recupera a vida e ainda fica mais forte e fica enchendo o saco desse Brawler. Então, isso é muito, muito bom, principalmente em mapas abertos. E o seu segundo é o Ajuda Extra, que basicamente o próximo ataque do Mr. P, ele vai jogar a mala e, no final da mala, né? Se você jogar e ela só ir, ou se ela quicar, vai nascer um pinguinzinho. Não vai ser tão forte como o outro, mas vai atrapalhar muito. Como eu disse, Brawlers lançadores e snipers vão ser muito, muito chato. Até porque você vai jogar no pinguinzinho e o pinguinzinho vai ficar enchendo o saco dele, principalmente Brawlers como Tiki e Sprout, que tem dano ruim, né, de perto. Esses pinguinzinhos vão ficar enchendo eles e aí, tipo, vai ser bem chato, né? Então, tipo, é muito bom isso. Fora também que você vai ter dois pinguins, né? O pinguin da sua torreta e o pinguin do seu acessório. Então, isso é muito, muito bom. É bom você usar em mapas fechados, porque vai ser muito bom, porque o pinguinzinho vai ter um pouquinho mais de chance de ser mais chato do que o normal. E para seus Poderes da Estrela, o seu primeiro é o excesso de bagagem, que basicamente, quando você jogar a mala, por mais que não tenha nada pra bater, ela quica mesmo assim, né? Antes você tinha que bater em alguma coisa, algum personagem, pra ela quicar. Agora não, você só joga ela e ela quica no ar, entendeu? Então, isso é muito bom, principalmente em mapas abertos. E isso permite que ele cautere os snipers. Até porque a explosão da mala é muito forte, entendeu? Então, tipo, raramente você não vai conseguir desviar. É como se fosse o tiro do Brock, só que um pouquinho mais amplo. Então, isso é muito bom e você consegue cautelar os snipers nisso. Então, use esse Poder da Estrela exclusivamente em mapas muito abertos, né? Porque aí a mala vai ir, vai quicar e a range dele vai aumentar um pouco, né? Então, isso é muito bom. E para seu segundo Poder da Estrela, nós temos a porta giratória, que basicamente, os pinguinzinhos, quando eles morrem, eles levam três segundos a menos pra nascer de novo. Ou seja, é mais pinguim em campo. Mais pinguim em campo, mais chatice em campo. Então, cara, é muito bom esse Poder da Estrela. Eu recomendo você usar em mapas fechados, né? Em mapas fechados, em mapas que tem muita moita. É muito bom porque aí vai ficar spawnando pinguim a toda hora, cara. Toda hora vai estar indo pinguim, 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 pinguim. E vai ser muito chato, vai atrapalhar demais os seus adversários e ajudar você, né? Então, tipo, só tem vantagem, que é muito bom. E se você está assistindo até aqui, é sinal que você está gostando do vídeo. Então, eu peço o seu like e a sua inscrição, se você não é inscrito aqui no canal, beleza? Voltando pro vídeo, vamos para as suas engrenagens. Atualmente, o Mr. P, ele não anda tão bem assim, até porque ele está com muito pouco dano. Então, você vai dar dano pra ele, ok? Então, quando ele tiver com a metade da vida, ele vai ficar um pouquinho mais forte e vai dar um pouquinho mais de dano. E isso é muito bom porque ajuda bastante no desempenho dele. E também, ele tem pouca vida, né? Então, escudo. Sem sombra de dúvidas, escudo. Até porque ele é um Brawler de longo alcance, ele não precisa de tanta velocidade assim, né? Então, escudo é uma ótima opção pra ele, né? Dano e escudo. A melhor build pra ele, cara, não tem a melhor build, né? Em mapa aberto, você vai com o primeiro acessório, primeiro poder estrela, pronto. Em mapa fechado, segundo acessório, segundo poder estrela. Essas são as duas melhores combinações pra ele. Então, essas são as melhores builds pra ele. Mapa fechado, então, mapa aberto, tal. Então, é isso. E os melhores modos, os modos que ele mais vai se destacar, é o Pique Gema. Ele é um ótimo mid. Ele é um ótimo mid porque ele atrapalha demais, não só o mid adversário, como também os laterais. Então, isso é muito, muito bom. Fora também que a Mala Kikika pode pegar na parede da frente. E isso atrapalha demais os adversários também. E aí, você pode aproveitar os pinguinzinhos. Quando eles estão indo pra cima, você vai e usa eles como escudo, né? Dependendo do Brawler, se o tiro do Brawler não atravessar, os pinguinzinhos, você usa ele como um escudo pra pegar a gema. Isso é muito, muito bom. Então, no Pique Gema, sem sombras de dúvidas, ele é muito bom. No caso de estrelas, como eu falei, ele é counter de lançadores e snipers. Então, você vai com ele, com certeza, no caso de estrelas. E o pinguin dele vai ficar spawnando toda hora também. Então, vai ser muito chato pros Brawlers. Porque eles vão ter que prestar atenção em você e prestar atenção nos pinguinzinhos. E aí, eles vão ter que gastar munição nos pinguinzinhos. Com isso, eles vão ficar sem munição. E aí, você faz a festa. Então, isso é muito bom. No combate duplo, ele também é muito bom. Até porque os pinguinzinhos ajudam os Brawlers que estão escondidos nas moitas. Lembrando, combate duplo, ok? Não combate solo. No combate solo, ele é mais ou menos. No combate duplo, ele é muito bom. Porque, com composições certas, os seus pinguinzinhos vão ficar enchendo cada vez mais. Que composições são essas? Ele e o Bo. Porque aí, o Bo coloca o totem, ele recarrega e joga o totem no pinguinzinho. É muito bom. Ou então, uma composição que seja mais agressiva. Por exemplo, um outro lançador ou um Brawler sniper também. Ou até mesmo um Brawler de corpo a corpo. Porque, como ele é de longe, algum Brawler corpo a corpo pode defender ele. E, caso algum outro Brawler venha pra cima dele. O outro vai e defende. Então, essas são as melhores composições pra você usar no combate. E as composições que você vai usar com ele. São composições que tinha muito controle e dano diária. Por exemplo, o Mr. P. Ele controla bastante e enche bastante com os pinguinzinhos dele. Então, Brawlers que são muito bons é Tic. O Tic, ele é muito bom. A Penny também, ela é muito boa. Porque, por causa da Torreta, que dá muito controle. Ela tem bastante dano. A MZ também, ela tem muito dano. A Amber, o Sandy, principalmente. Então, esses Brawlers que controlam bastante. São ótimos com o Mr. P. E o outro é Brawlers de dano. Brawlers que dão bastante dano. Então, por exemplo, um Edgar, um Byron, um Corvo, um Leon. São Brawlers que dão bastante dano. E isso é muito bom, porque eles vão ser o ataque do grupo, digamos assim. Então, basicamente, pra você jogar com ele, você tem que prestar atenção na sua mala que quica. Você pode jogar atrás das paredes para pegar os lançadores. Lembrando, o Mr. P. Que cautera os snipers e os lançadores. Então, se tiver na partida um sniper ou um lançador, poque exclusivamente neles, ok? Seus acessórios e poderes da estrela vão variar. Se for um mapa aberto, você vai com a primeira build que eu falei. Se for um mapa fechado, você vai com a segunda build que eu também falei. Então, isso é muito bom. Engrenagens, você vai de dano e escudo, porque aí você vai ter uma sobrevida. E quando você tiver pela metade, você vai dar mais dano. Até porque ele não tem tanto dano assim. Então, é isso, pessoal. Ele não é um brawler muito difícil de jogar. A turrita dele você vai colocar em lugares atrás, que alguns brawlers não consigam alcançar. E se tiver um lançador, você coloca bem atrás, entendeu? Que aí não vai fazer muito mal assim, né? Ou então você coloca num lugar onde nem você e nem o lançador conseguem alcançar. Usa a sua própria range pra calcular até onde o tiro do lançador vai. Então, tipo, se for um tique, você sabe que a range dele é bem grande. Então, você calcula mais ou menos onde você pode colocar a sua torretinha pros seus pinguenzinhos, entendeu? Então, vai depender muito disso também. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não. E qual o próximo vídeo você quer que eu faça. Lembrando, meu canal é de dicas, estratégias, tierlists e muito mais. Então, esteja inscrito pra você não perder nenhum vídeo, ok? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí